Olá, meus queridos, meus seguidores amados! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para convidar vocês a assistirem este ensaio fotográfico que está todo mundo comentando a respeito dessas fotos que ficaram babado. Antes, não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no meu canal, deixem os seus likes, compartilhem este vídeo. Então fiquem aí com o making of desse meu ensaio que ficou lindo. Os looks estão assim, ó, chiquermos, assim como eu. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.